Olá, minha amiga, meu amigo, feliz hora do nosso encontro neste domingo, 14 de julho, ou melhor, le 14 Julier, o dia da Revolução Francesa, 1789. Eu fui três ou quatro vezes ao Champs-Élysées num 14 de julho, o grande feriado francês, assistia a parada, a brilhante parada, com as bandas de música, numa delas eu lembro que estava a guarda real marroquina desfilando, passa o presidente da França pela frente da gente, a legião estrangeira, maravilha, os aviões da Patrouille de France. Enfim, a grande mensagem da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade em primeiro lugar. Hoje é o dia da liberdade, no mundo, por causa disso. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sangrant et é l'éveillé. Uma luta contra a tirania, derrubada da Bastilha. E todos os princípios, e depois teve o terror também, mas enfim, isso é outra história. E eu queria lembrar também um herói brasileiro, Tenente-Coronel Nestor, fez 107 anos na sexta-feira passada. E como todos os anos, eu vou lá no térreo do prédio onde ele mora, está lá a banda do exército, as homenagens a um herói que praticamente tomou Montese dos alemães na linha gótica sozinho. Eu sou testemunha, não da tomada, claro, mas do amor que têm os habitantes de Montese ao soldado brasileiro. Porque eu estive lá e quando souberam que havia um jornalista brasileiro no hotel, meu Deus, quando eu vi tinha uma pequena multidão na frente do hotel querendo falar comigo. E prestando as homenagens, porque foi um soldado diferente entre a tropa aliada. Soldado que convivia com os italianos, que compartilhava a comida. E eu fui lá na homenagem do Tenente-Coronel Nestor e pedi para falar. Porque eu notei a ausência de jornalistas brasileiros. Não tinha televisão, não tinha fotógrafo, não tinha repórter. Gente, estávamos na presença de um herói ainda vivo, de 107 anos. E um país se faz com heróis. O patriotismo, a pátria, se faz com heróis. Com pessoas que são exemplo. Que as novas gerações deveriam conhecer. Que ainda temos heróis vivos. Como o caso do Tenente-Coronel Nestor, que chegou lá graduado em Montese, no fronte de Montese. E já saiu de lá oficial, por tudo que ele fez. Bom, vamos em frente. Vamos aos assuntos de hoje. O principal assunto é Trump. Não esqueça de se inscrever ou de dar uma conferida na sua inscrição. E ao final de deixar o gostei. Ou não gostei. Então vamos lá. Bom, ontem, surpresa no mundo. Atentado contra Trump. Os americanos, para os americanos, parece que isso não é mais surpresa que a história dos Estados Unidos. Tem lá presidente desde Lincoln, né? Eu não lembro de Lincoln. Lincoln eu li na história, mas lembro dos atentados contra Kennedy. Eu estive lá na janela da biblioteca de Houston, o Dallas, lá no Texas, de onde saíram os tiros que mataram Kennedy. Lembro dos tiros em Reagan. O calibre usado pelo John Hinkle, que era um louco pela Jodie Foster, queria mostrar para ela que ele era capaz de cometer um fato grande a ponto de interromper a festa do Oscar. E foi o que aconteceu naquele 30 de março de 1981. Ele deu seis tiros de 22. Um deles entrou na axila do presidente e perfurou o pulmão. Ele quase morreu. Entrou na cabeça do secretário de imprensa, um dos tiros. O outro nas costas de um agente policial. O outro bateu no vidro do carro. O outro bateu na parede. Calibre 22. O mesmo calibre, 5,65, o 5,56, que é o 2.223 do fuzil AR-15 usado pelo sujeito ontem, Kruk, se não me engano o nome dele. Thomas Kruks. Interessante. Como é que o sujeito sobe no telhado? De onde ele tinha a visão direta do palanque onde estava Trump. E o serviço secreto não percebeu que daquele telhado estava a visão direta. Para o tiro direto. Não percebeu. Diz um espectador que avisou a polícia que tinha um sujeito rastejando no telhado. Armado de fuzil. Então, estava com a R-15. E atirou. No primeiro tiro, Trump virou a cabeça e pegou na orelha. A gente nota que, ao primeiro estampido, a gente ouve o estampido depois. O projétil chega antes. E, ao primeiro estampido, ele põe a mão na orelha e já se abaixa atrás do pódio ali. E os agentes vão para cima. E, a outros tiros, um deles matou um bombeiro de 50 anos, que tem duas filhas. Pegou na cabeça do bombeiro, ele foi proteger as filhas, virou de costas e pegou na região ocipital. E feriu mais pessoas. Depois a gente ouve outros tiros e percebe que é de outro lugar e de outras armas. Já é ele sendo anulado, neutralizado. Um jovem de 20 anos com o fuzil do pai. Arma legal, legalizada. Encontraram no carro dele artefatos explosivos. E, na casa dele, no quarto dele, também a possibilidade de fabricar bomba. Ele era contribuinte de uma facção esquerdista. Mas, enfim, fica todo mundo se perguntando como é que o serviço secreto permitiu isso. Ele foi abatido porque, afinal, ele estava com fuzil, estava com carregador ainda com munição. E estava cheio de gente na mirada dele. Não tem como não lembrar do Adélio. Foi a primeira coisa que eu pus no X, quando fiquei sabendo do atentado. Eu pus lá. Adélio, americano. O Adélio usou faca e esse usou um fuzil. Não tem como a gente não fazer a ligação. Puxa, como é que Biden está enfraquecido? Como é que a gente tira Trump? Só a bala. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá com o Bolsonaro naquele 6 de setembro. Em plena campanha eleitoral e ele no topo das pesquisas. Bom, mais alguma coisa sobre o atentado? É, é mais ou menos isso. Assim, eu já estava omitindo por ato falho, porque eu fico com vergonha de reconhecer essas coisas no jornalismo. Imagina que o Globo disse que Trump caiu do palco e ficou com a cara sangrando. Não, ele não caiu do palco. Todo mundo viu que não caiu do palco. A Folha de São Paulo disse que supostos tiros são incapazes de distinguir um fogo de artifício de um tiro. Então vai fazer outra coisa. Não dá para ser jornalista. A jornalista é profissão de alta gama de conhecimentos gerais. Tinha que saber. Inclusive, distingue o tiro de uma arma e o tiro de outra e a distância de que estavam dando os tiros. É fácil a gente ver a imagem e já distingue isso. E a CNN disse que Trump levou um tiro e caiu. Não, ele se abaixou. Aliás, Reagan usou uma frase, acho que foi do Jack Dempsey, boxeador, que estava apanhando no ringue e disse para a mulher dele depois, eu esqueci de me abaixar. O Reagan disse isso para a Nancy. Eu esqueci de me abaixar, fazendo a brincadeira. Aliás, o Reagan estava na mesa de cirurgia. Se eu quero pedir uma coisa para vocês, que sejam todos republicanos. E um dos médicos cirurgiões disse, eu sou republicano hoje, agora. Mas amanhã já não sou mais, que era um democrata. Mas por falar nisso, o Wall Street Journal, que hoje é um dos mais prestigiados jornais dos Estados Unidos, junto com o Washington Post, disse o seguinte no editorial, entre outras coisas. Os democratas têm que parar com essa conversa grosseiramente irresponsável sobre Trump ser uma ameaça existencial à democracia. Ele não é. O jornal disse que com isso está repetindo já uma declaração do ex-procurador-geral Bill Barr, endossando. E aí diz assim, a foto com a bandeira e o punho com o rosto ensanguentado demonstram a fortaleza pessoal que ecoará pela campanha. É essa foto. Eu, quando vi a foto, ontem, eu disse, essa vai ser a foto do dia. Vai ser a foto do dia e da campanha eleitoral. E aí, como disse Bolsonaro no X, se referindo ao acontecimento, disse, nos vemos na posse. Bom, eu vi uma nota da Apex, é a agência de promoção e exportação, da qual o general Cid, pai do Mauro Cid, era chefe lá na Flórida. É uma nota de oito páginas. Eu nunca vi nota à imprensa de oito páginas. Está mais para promotor público ou para delegado de polícia ou para militância ideológica, política de acusador. Acusador contra um homem que tem décadas de serviços ao país e uma folha imaculada. Diz lá que está cheio de invencionices, de meia-verdade. A gente vê que é um objetivo político que não é nem factual. Eu acho, puxa, será que esse pessoal que escreveu essa nota não fica ruborizado? Não fica, porque imagina que quem está lendo aquilo não tem neurônio, que ninguém vai ler oito páginas. Porque qualquer pessoa que leia com neurônios sabe exatamente quais são as intenções. Eu li a nota hoje, até anotei aqui, falo em oitiva. Mas peraí, que oitiva é essa? Se o acusado não foi ouvido, meu Deus. Isso é cáfrica. Vai dar um belo processo de danos morais, sem falar na possibilidade de calúnia e difamação. Parece a mesma narrativa da tal Abin Paralela. Bom, e só para encerrar, para estabelecer um elo, eu falei em Adélio Bispo, não é só esse o elo. Aqui tivemos um atentado. Agora parece que veio do Reagan e ninguém mais falou. Um sujeito, ex-deputado estadual, irmão de um ex-prefeito de Cotia, de São Paulo. Muito estranho os tiros que ele recebeu. Recebeu no mínimo dez tiros na noite de... Acho que foi sexta-feira, sábado. Ele é um dos coordenadores da campanha do Pablo Marçal. Os cachorros estavam latindo dentro de casa. Ele pensou que o cachorro que queria fazer xixi e abriu a porta da cozinha. Tinha gente no quintal, duas pessoas. Duas. E quando ele abriu a porta, Saraivada de tiros. A mulher dele disse que foram no mínimo dez tiros. Um dos tiros pegou na perna dele e ele precisou de cirurgia no hospital. Eu não sei, pode ter sido ladrãozinho inexperiente que descarregou a arma nos cachorros. Mas pode ser alguém que foi lá, ficou fazendo barulho para atrair o dono da casa, para que ele abrisse a porta e não precisasse haver um arrombamento que iria preveni-lo e passar chumbo nele por algum motivo. está cheio de assassinato político lá em São Paulo. A gente conhece a história. De Brasília, Alexandre Garcia.